Olha, uma formação continuada para os nossos professores é para lá de importante porque o que o professor faz? Formar futuros profissionais e sobretudo investir na formação continuada dos nossos professores é imprescindível para que os nossos índices de educação melhorem, sobretudo da educação infantil. A professora Francisca é responsável pelas formações dos nossos professores de educação básica. Professora, o que aconteceu aqui hoje? Hoje aconteceu um momento muito importante para a educação infantil de Timbiras. Então aconteceu hoje o segundo módulo formativo do Pacto pela Aprendizagem, onde hoje nós trabalhamos, nós estudamos a temática, a aprendizagem das crianças em situação de leitura, na gestão do tempo, espaços e materiais. Por quê? Estamos sempre nos reportando para a questão da importância da leitura e hoje nós podemos, junto com os professores, observar a diferença entre a contação de história e a importância da leitura, né? Seguindo os passos na íntegra para que a criança de fato desenvolva a leitura. Com isso ela vai desenvolver a escrita e o objetivo da educação infantil de Timbiras é desenvolver a leitura das nossas crianças. E hoje foi apresentada aqui uma série de atividades que possam oportunizar esse acontecimento na nossa educação infantil. Muito bem, olha, a gente sabe, a gente já falou várias vezes aqui nas matérias da Ultima TV sobre o índice da educação infantil, da educação básica do nosso município, que supera o da nossa capital. Isso não é vantagem, claro, sobretudo quando se trata de dados, mas e a realidade do nosso estado, mas sim sobre a importância do investimento que o governo municipal tem feito na educação do nosso município e esses frutos são resultados disso e sobretudo da formação dos professores, né? Da qualidade da formação para esses professores com a disponibilização de material, formação continuada como essa que acontece aqui hoje. E uma das responsáveis por esses acontecimentos e também desse planejamento é a coordenadora da educação infantil do nosso município, Raimunda Lúcia. Gostaria de você destacar a importância desses momentos para os professores para que resultem em bons resultados lá na frente. Hoje é também oportunizados a eles o momento de interação, né? Porque quando a gente se encontra, além da gente estudar, da gente promover situações de interação, a gente oportuniza também. Então hoje também fez parte desse momento formativo, essa oportunidade que eles tiveram de experienciar, de se encontrarem nos detalhes, né? Dos slides, nas fotos dos momentos que eles já realizam dentro das instituições. Agora eu percebi que houve a entrega de certificado também. Do que se trata essa certificação? Hoje foi um momento, assim, muito importante também porque durante todo o tempo, né? Pandêmico, nós não paramos. As informações aconteceram, né? Através de webinários. Então, somaram as horas e o programa Pacto pela Aprendizagem certificou todos os municípios e timbiras, claro, com a participação muito boa dos profissionais através desses formatos de formações, né? Dos webinários. A gente pode hoje estar contemplando todos os profissionais que participaram desses momentos com esses certificados. Muito bem, agradecer a professora Francisca, parabenizar pelas formações, parabenizar também a coordenadora da educação infantil e, mais uma vez, destacar todos os eventos da educação infantil. A gente encontra esses materiais sendo disponibilizados, demonstrados, falando as razões do porquê é importante investir na educação básica, na base da nossa formação, da formação dos nossos alunos, para que o nosso futuro, o futuro da nossa cidade, seja melhor ainda através da educação. Legenda Adriana Zanotto